Vou começar por um, mas sempre preferi o dois Ou melhor entre nós dois, eu quero algo a mais E menos que isso, eu deixo pra depois E três, eu não vou pensar mais em vocês Se for pra ser, eu quero o par, eu quero te mostrar Tudo aquilo que eu ainda posso te ensinar E as contas, são só pra te mostrar que o que conta É a soma dos sorrisos e da paixão A matemática do teu coração Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu te amo Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu, eu te amo Eu vou pegar Tudo que você me der E multiplicar como eu quiser Pra chegar no resultado que não pode ser mudado É fazer você feliz Eu vou mostrar Tudo que podemos somar E ai de você pensar que eu vou dividir Pois hoje só o teu sorriso é que Me faz sorrir E as contas, são só pra te mostrar que o que conta É a soma dos sorrisos e da paixão A matemática do teu coração Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu, eu te amo Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu, eu te amo Assim como eu, eu te amo Assim como eu, eu te amo